Por unanimidade, os deputados da Comissão de Justiça aprovaram o parecer sobre o projeto do deputado Elita Arquínio, que trata do refinanciamento das dívidas de Minas com a União. Para o autor, a proposta oferece condições de pagamento mais razoáveis do que a adesão ao regime de recuperação fiscal, defendida pelo governador. Essa proposta, nossa alternativa, ela vai promover melhor um pagamento com 30 anos e com possibilidade do Estado fazer seus investimentos e melhorar a vida do povo, porque está muito difícil. De acordo com o projeto, a dívida deve ser paga em 360 meses ou 30 anos. Não deve haver cobrança de encargos sobre o pagamento do saldo devedor, que está suspenso por liminares do STF. Os juros sobre a dívida serão baseados no IPCA, mais 4% ao ano, até o limite da Selic. O projeto seguiu a tramitação e foi analisado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O relator acrescentou um parágrafo para detalhar as operações de crédito. A previsão é que o projeto seja votado em primeiro turno no plenário ainda esta semana. Nós queremos que o governo do Estado tenha a sensibilidade de que esse regime de recuperação fiscal não vá prosperar na casa, ainda mais considerando a aprovação em plenário, que tudo indica que possa se dar esta semana, deste projeto autorizativo de renegociação da dívida. Sendo assim, o regime de recuperação fiscal deixa de ter motivos para existir. Legenda Adriana Zanotto